Eu não espero que Sasquatch fale com vocês antes. Você sabia que a Piper Niven está machucada e você já perdeu outra parceira de dupla? Olha, eu acho que você não está falando sobre o que estão falando os corredores dessa maldição das duplas, não é mesmo? O problema não seja o título, mas a campeã. O que você está dizendo? Não, o que vocês estavam falando sobre o que antes? Eu não falei nada. Eu sei que você estava falando sobre como ela foi uma fracassada no Payback, ou que ela não consegue vencer nenhum título faz tempo. Ela é uma perdedora. Raquel! Quanto tempo você está? Muito tempo. Adam, se você não se importa. Vocês duas, essa noite, é um combate. Eu acho que eu vejo você no ringue. Campeã! Olha só. Chelsea Green falou demais. E agora não tem a Piper Niven para salvá-lo. Falando em grande combate feminino, caminha de um lado para o outro. Ponto, pronta para a batalha. Shayna Baszler e sua adversária é nada mais, nada menos que a poderosa Zoe Storr! O Stark falou que aprendeu bastante nesse período que passou sendo parceira da Trish Trerus. Vamos ver se ela conseguiu aprender o suficiente para bater a Shayna Baszler. A Shayna Baszler não vê desde que despachou a Ronda Rousey. Interessante esse combate, interessante. Muito interessante, Alberto. Normalmente, Zoe Starr leva vantagem no aspecto físico sobre suas adversárias, mas não é o caso nesse encontro. Enfrenta a Shayna Baszler, que dominou o NXT antes da geração da Zoe Starr, mas já tinha uma experiência a Shayna Baszler no MMA. E não é à toa que você destacou bem a grande vitória de Shayna Baszler despachando o Ronda Rousey. E nas cordas, voadora da Zoe Starr, que foi recrutada esse ano, vinda do NXT. Ele conta bastante equilibrado. Uma querendo ser a mais malvada que a outra. Aí, repetição, a Zoe Starr com a... O Adonha em cima da Shayna Baszler. Como diria uma ex-superestrela, Roberto, para ser campeã tem que ser bandida. É. Prende ele pelo braço, atira para o corner. Zoe Starr, que ainda nos tempos de NXT, sofreu uma lesão grave no joelho esquerdo e desde então usa essa proteção. Já traz para um kill for the clutch. Já busca o seu finalizador, a Shayna Baszler. Tenta escapar Zoe Starr, inteligente. Opa, erro! Um! Mais uma vez no rolamento. Um! Super chute da Zoe Starr. Zoe Starr fica segurando ali o braço esquerdo. A Shayna Baszler duas vezes acertou aquele braço. Mais uma vez no slipper hold. Jogada contra a quina do ringue. Nossa querida, Ajo Smith abriu contagem para que retorne no ringue. Na mesa dos apresentadores. Finalmente escapa da chave. A Zoe Starr que retorna para o ringue. Não quis esperar uma plancha credo. Não você! Vamos lá, vamos lá.